Vamos de informação? Hoje, 3 de junho, é o dia da conscientização contra a obesidade mórbida infantil, reconhecida como um problema de saúde pública. A obesidade infantil pode causar uma série de complicações para o desenvolvimento físico e psicológico de crianças. O Atlas Mundial da Obesidade estima que o Brasil pode ter até 50% das crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos com obesidade ou sobrepeso em 2035. Olha que preocupação. Essa data tem esse objetivo de chamar a atenção e conscientizar a população sobre os cuidados preventivos e de combate a esse grave problema de saúde pública. Sobre esse assunto eu converso a partir de agora em nosso estúdio com o médico endocrinologista André Gonçalves. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Para a gente falar dessa temática que é tão importante, tantas mamães são público aqui do nosso Beijo Amanhã e a nossa missão é essa, né? Informar e trazer essa prestação de serviço para o nosso público porque assim a gente pode evitar a doença em específico. Na infância a mamãe tem que ter, a mamãe e o papai tem que ter esse cuidado especial com a alimentação porque a obesidade nessa idade, nessa faixa etária é uma preocupação realmente, vimos aí os dados. Sim, a gente imagina que tenha pelo menos um terço da população infantil no Brasil acima do peso. Isso é terrível porque você acaba pensando que a criança obesa é vista de forma meio que condescendente. Ah não, está gordinha, gordinha está saudável, está fofinha, só que essa criança fofinha acaba se tornando aquele adolescente gordinho que acaba se tornando aquele adulto obeso e o adulto obeso sujeito a todas aquelas complicações de hipertensão, diabetes, doença cardiovascular, etc. Esse dia de hoje é justamente para alertar para a importância desse cuidado com a alimentação da criança. Sempre evitar alimentos processados e realmente cozinhar para a criança, né? É importantíssimo que a criança aprenda a comer direito. Então a gente precisa corrigir muitas coisas que são meio que aprendidas de mãe para filha, né? Se pensa muito que a criança pode comer qualquer coisa. Ah não, deixa a criança comer, a criança não vai ter problema, a criança pode ser... tem que comer mesmo, dá trabalho para almoçar, então a gente pode oferecer o que quiser. Então muitas vezes a criança está naquela fase de aprender o paladar das coisas, de conhecer o mundo. E a gente já começa a oferecer alimento processado, alimento rico em sal, açúcar, em gordura. E acaba inebriando os sentidos da criança. E a criança não aprende a comer os alimentos saudáveis porque nunca foi exposta a isso. Então vale a pena desde o início a gente ensinar as crianças a comer direito, com certeza. A obesidade quando ela vem desde a infância, ela vem provocando ali uma série de prejuízos à saúde da criança, é isso? Sim. A gente não vai esperar que a criança fique com diabetes, com hipertensão, porque são doenças mais tardias. Mas a criança obesa já está predisposta a isso, então já desde a adolescência isso pode de fato acontecer. E a criança também obesa acaba tendo menor incidência de atividade física, acaba tendo no futuro mais incidência de lesões musculares, de lesões articulares. Então é uma criança predisposta a doenças no futuro, então não há por que a gente esperar isso acontecer. Os familiares podem ter essa dificuldade de reconhecer essa obesidade na criança, justamente por esse detalhe, ah, é bem alimentado, é fofinha, pode ter essa dificuldade, essa resistência também? É bem comum, quando a gente fala para uma criança, para uma família, que a criança está acima do peso, muitas vezes os pais estranham, doutor, mas está normal, meu filho é assim mesmo, é fofinho, eles sempre usam esse termo. É uma forma meio que de minimizar o problema. Então esse conceito de obesidade na criança, às vezes fica mais difícil de oferecer para os pais. Às vezes o pai faz aquela conta do IMC, do índice de massa corpórea, peso dividido pela altura, dividido pela altura de novo, e vê que está dentro de um parâmetro normal, mas esquece que para crianças, cada idade tem sua referência. Então se o IMC para o adulto é até 25, para a criança pode ser 18, 17, uma criança com o IMC tão baixo pode sim estar acima do peso. Justamente isso que eu ia lhe perguntar, como reconhecer a obesidade, diagnosticar, tem que ter esse acompanhamento ali muito próximo de um pediatra, é isso? Sim, a criança já precisa ir ao pediatra de qualquer forma, então cabe ao pediatra em cada consulta identificar esses parâmetros. Quando o pediatra detecta que a criança está saindo da curva adequada dela de crescimento, ou seja, não está crescendo de forma adequada, ou não está ganhando peso de forma adequada, ela já precisa acender o alerta ali e já tomar alguma conduta para não deixar que isso progrido. Quando o médico fala, ah, uma criança de um mês, de um ano e quatro meses está pesando o que uma criança de dois anos deveria estar pesando, isso já é uma preocupação? Com certeza, esse é um bom alerta, então se está fora do padrão para a idade, alguma coisa está errada, isso precisa já ser visto naquele momento. Olha, eu estou lhe falando isso porque a minha sobrinha recebeu esse diagnóstico, ela ama comida, ela come de um tudo, por mais que a gente cozinhe e tenha aquele cuidado, ela come muito, então assim, a partir daí já tem que acender esse alerta. Já, e é mais comum também quando há uma história familiar, se há obesidade na família, se tem a gente acima do peso na família, não só existe a genética, como às vezes, não digo que é esse caso, mas às vezes o hábito alimentar já é errado da família inteira. Então muitas vezes quando a gente fala para a família que a criança precisa mudar a dieta, os pais não entendem que eles também têm que mudar a dieta. Em outras palavras, não dá para eu querer que a criança coma salada e os seus pais comem picanha, hambúrguer, etc. É verdade. É um hábito que se cria. Realmente tem esse diagnóstico, parte da família tem esse diagnóstico de obesidade, então eu já vou ficar preocupada acender esse alerta e ter mais cuidado com essa alimentação. Isso serve também para a população como um todo, em geral, ter essa atenção especial ao peso da criança. Com certeza. Na verdade, é o peso da família inteira. Se a criança está ficando obesa, isso vale de alerta para todo mundo. Alguma coisa lá está errada. Que bacana. A gente aproveitou essa data justamente para trazer esse alerta à população, doutor, porque os dados são preocupantes. Sim. Se a gente não ensina, de agora, as crianças a terem um hábito mais saudável, a se manterem magras desde sempre, se a gente não ensina para os pais, para os avós, que muitas vezes burlam isso, que a criança magra é a criança saudável, que a gente tem aquela percepção antiga que a criança gordinha é a criança saudável. Isso não é verdade. Se os pais, se os familiares percebem que a criança magra é a criança saudável desde sempre, a gente consegue combater isso melhor. Se a gente não aborda no início, lá na adolescência, na fase adulta, vai ser muito mais complicado, vai ter mais problemas associados. Então, a hora de abordar é agora. É agora. Doutor, muito obrigada por esse alerta. O senhor é sempre bem-vindo a voltar para falar desses e de outros assuntos, assuntos importantes e que são prestação de serviço para a nossa população. Um excelente dia ao senhor. Muito obrigada. Obrigado a vocês também. Obrigada novamente. Lembrando que essa entrevista vai constar nas nossas redes sociais, no YouTube da TV Antena 10, então você pode ir lá, após o programa, acompanhar esses detalhes.